Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa segunda-feira de noite, os caras estão falando alto pra caralho Chegou um trampo novo de caminhoneira, a gente não fez todos os caminhoneiros ainda Pô, é foda hein, fazer o que né, um dia a gente chega lá, tá legal Vou fazer a parada aqui, é o seguinte, hoje a gente vai ter que dar uma turbinada naquele carro, você lembra? Eu já tô com um dinheirinho ali pra pelo menos dar uma pintada nele, meus veículos, que é o Vigero, aí ele aqui ó Eu tô com um dinheirinho aqui pra dar uma turbinada nele, tranquilo, deixa eu dar ré aqui pra não quebrar o carro do cara Tá suave aí? Tranquilo Como você dá uma licença em cima aí? É que tipo, eu tô querendo também passar, mas não abre Ah, foi mal, foi mal Vou passar pro lado aqui mano, lá não Cuidado com o carro aí irmão Tem que passar aqui, senão eu vou arranhar o carro Vambora, vambora, vambora Tranquilidade Eu quero ir lá na oficina, quero ver se aquele cara tá aí Vou ver se aquele cara tá aí pra gente poder conversar com ele Deixa eu ver se eu tenho ele no celular aqui Deixa eu pegar aqui o celular, calmei que eu abri o aparato sem querer Contatos, link ou mecânico Ó, deixa eu ver se ele tá aqui Ali pra mensagem Telefone, link ou mecânico Chamar Chamando ali, vou ver se aquele mecânico tá ali, tá ligado? Eu não sei se eu fiz vídeo chamando esse mecânico Mas eu acho que foi na live, cara Se vocês não viram na live eu conversei com esse mecânico Na live lá no meu canal de lives Que tá aí na descrição aí, ó Vou aparecendo na tela agora É só você se inscrever lá que lá tem live Parece que ele não está, mano Então, deixa quieto Vamos direto lá na oficina Porque aí eu quero fazer um orçamento de pintura, tá ligado? Que ele falou pra mim que eu tenho que ir lá Na oficina pra poder fazer um orçamento Então a gente vai lá, né, mano? Não tem o que fazer, né? Ixi, fica no meio da rua aí, mano Fica no meio da rua e quase que tem atropelado aí à toa, tizão Tem polícia atrás não, né? Tem não, tem não Tá tranquilo, tranquilo Tem aquelas multas que eu tenho que pagar ainda Meu Deus do céu, mano Aquelas multas vão quebrar muito, velho Tem que dar um jeito de como eu vou arrumar dinheiro, velho A gente vai ter que trampar de caminhoneiro depois, filho Não tem como, tá ligado? Vou virar aqui mesmo A oficina já tá perto Ih, tem um mecânico lá embaixo, filho Será que tem alguém aqui? De mecânico? Deixa eu ver se tem alguém aqui Parece que eu vi um cara entrando aqui, mano Deixa eu trancar meu carrinho Veículo trancado, não é boa Eu vi um cara por aqui, mano Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro Alô! Nada, nada, nada Não tem Nenhum cidadão aqui dentro Deixa eu chamar pelo Pelo coisa aqui Acabei de chamar o mecânico Vamos ver se ele vai Se tem algum mecânico no momento, né? Disponível Porque se não tiver A gente parte por trampo lá de caminhoneiro E depois volta aqui, tá ligado? A gente não perder tempo, mano Deixa eu ver aqui Identidade Cadê a identidade? Ixi, tá com minerador, mano É que eu fiz live, como falei por vocês Tá com minerador Só que minerador dá uma grana boa, tá ligado? Tirei uma graninha muito boa de minerador Mas e aí, mano? Aí não tem mecânica, hein, mano? Aí é foda, né, tio? Depois a gente vê essa parada, então Vambora Esse carro é muito bom pra acelerar, hein, velho Ó, quer ver, ó Dá aquela freadinha Soltou Ó, a frente Céu, louco, mano Quero ver esse carro todo equipado, mano Quero ver ele todo equipado Poder... O que é isso aqui? Ah, não Esse aqui é um negócio de dormir Esse carrinho todo equipado Eu queria pintar ele hoje, mano Ah, que merda Eu vou dar um jeito A gente vai pintar esse carro hoje, mano Deixa eu pegar o trampo ali de caminhoneiro Só pra gente Continuar a nossa saga, né, irmão? Ó, tem uns carinha ali, pá O que vai ter de caminhoneiro agora, mano? Cês vão ver, velho Cara, botaram missão nova pra caminhoneiro Aqueles caras que já fizeram todas A gente tá aqui na quarta? Nem sei qual que a gente já tá, mano Demorou Peguei o trampo aqui agora Uma boa Tô tranquilo, não Deixa eu só checar aqui Que tá falando que eu tô desempregado Utilidade Que isso? Não, tô desempregado Quase que dá ruim, velho Pronto Você é um caminhoneiro Agora tá de boa Agora está tranquilo E bora lá pro local, mano Localzinho marcado No GPS Tranquilidade Pô, tu acha que aquele carro azul Ele é mecânico, hein, mano? Será que é mecânico? Vou chamar aqui o mecânico Vamos ver, hein? Lícer de trabalho, mecânico Chamou o mecânico Vamos ver se atende Não é não Não és mecânico Bom que agora a gente vai fazer um teste Vocês lembram que quando você ficar longe do carro Não dá mais pra pegar o carro? Então, eles falaram que resolveram isso Então a gente vai ter que deixar nosso carro aqui, né? Na sede E vai pegar um caminhão Eu quero ver se ainda eu vou ser dono desse carro quando eu voltar, mano Vamos ver, hein? Aí depois que a gente fizer a entreguinha A gente pega nosso carro e volta lá pra oficina Provavelmente vai dar tempo de ter um mecânico, tá ligado? Pra gente dar uma pintada nele Tá ligado? Passar tinta Ó, falei que tinha gente aí Ó, o tanto de gente aí, ó Tem que ter um local pra me deixar meu carro aqui Tipo, vai me dar ruim, não Vou deixar bem aqui, ó Deixar bem aqui, tranquilo Não vai atrapalhar ninguém Vou até trancar ele Veículo trancado Deixa ele ali Ó esse mano aí, esse mano aí Vou tentar roubar ninguém aqui não, tio Vou meter um tiro, hein, tio Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui Ixi Porra, tá me cercando aí, caralho Pronto, pegamos aqui o caminhãozinho Uma boa Vamos chegar aqui no local Que agora eu não sei qual é a carga A gente vai ter que pegar A última foi bebida Agora a gente vai fazer de vigilância, ó Já tem que fazer carga de vigilância A próxima vai ser de armas Caralho Cadê? Pronto, pegou É que meu mouse tá uma bosta, mano Meu Deus Você é um mouse do caralho Aí, pronto Deu certo Vambora Que semana aí, tio O cara fica andando agachado, velho Não pode passar por cima Problema aí, irmão Ué, ué, ué Problema aí, irmão Ué, 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 ué 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 Tá doido? Tá doido, tio? Você tá doido, porra? Você quer me roubar mesmo? Quer me roubar? Vem, então, vem me peitar Vem, eu tomo aí Eu tomo o retão, caralho Tá ficando doido, rapaz Ai, ai, ai Sou lutador de jiu-jitsu, irmão Vem nessa aí Tá achando que eu sou Qualquer um, rapaz Parece que é louco O cara andando agachadinho ali, mano Já meti o retão, mano Caralho, aquele cara ali Era NPC Era NPC já, tá Não era Player não Senão ele ia chamar o Samu, lógico Mas não é, não Parecia que não era, né, mano O cara não falou nada, né E eu não posso Nossa, eu saí do caminhão Ainda bem Agora eu não posso mesmo Sair do caminhão, não, velho Tá louco, tio O cara loucão Me tirou do carro Me deu uma porrada, mano Não sei Tentou me dar uma porrada Ele me tirou só do caminhão, né Já dei logo aquele retão Pra avisar quem que manda aqui, né Vambora, vambora A gente tem uma entrega aqui A 900 metros Deixa o nosso carro lá Quero voltar Eu quero pegar aquele carro de volta, irmão Vambora, hein De Buena Vamos viajar Temos que entregar câmeras de segurança E... E... Vai ficar parado na minha frente, mano Vamos prosseguir aqui Nossos destinos O cara foi embora, mano O cara da moto sumiu, tio Não tá aqui, não Massa esse baúzinho aqui, né Do GTA, né GTA 5M Tem nada a ver com câmera de segurança Pronto Descarregando aqui a nossa primeira Nossa primeirinha Se eu não me engano são quatro, né, mano Nossa Tem quatro local pra gente poder descarregar, hein Mas a gente tá precisando de dinheiro E também tá precisando logo de fazer isso aqui, né Que tem as outras Outros trampos lá de caminhoneiro top Lá pra frente, velho Se a gente quiser comprar aquela scanner gigante Tem que fazer isso aqui, mano Então a gente faz isso aqui Hoje ainda a gente vai pintar esse carro Tô legal A gente vai pintar E é rapidão Vocês estão ligando que é rapidão Daquele cortezão E a gente vai rapidão Demorouzão Um tom Pão Um Ó, tem mecânico na cidade Acabei de ver a mensagem ali Do cara falando, hein, mano A gente já tá chegando aqui Na nossa segunda entreguinha Como fazer pra vocês Aqueles cortezão Tá legal Pra não ficar cansativo A gente já faz essa daqui rapidão Já vai terceira, quarta Depois volta E aí a gente vai lá Pra dar um tunado nesse caminhão Nesse carro, mano A gente vai dar um tunado nesse carro Na hora que eu tava lá Não tinha, né, mano Agora Agora vamos fazer isso aqui, mano A gente já tá terminando aqui mesmo Quer dizer, a gente tá chegando Pra fazer um, né A gente vai terminar outro Daqui a pouco Olha onde que a gente chegou Pra fazer uma parada, mano Caralho E aí, vai abrir não? Ah, tem que empurrar, ó Ali tá escrito em inglês, ó Empurre com o carro Arranha ele todo Depois a gente paga É isso que tá falando ali Então vamos seguir O que tá falando na placa, né, mano Tem um guardinha aqui Demorou Tá descarregando aqui As câmeras de segurança Aí, assim que eu chegar lá Eu volto com vocês novamente Demorou Vamos embora Vamos embora Chegamos aqui no destino 3 Destino 3 É num local aqui Com gerador de energia Provavelmente Chegamos aqui Eu vou entrar de ré aqui nesse local Porque é ali que eu tenho que ir Tá ligado Vamos embora devagarzinho Agora me chama de palhazinho Calma, eu vou entrar errado Calma, calma, calma Ah, que merda Esse troço ali trava sozinho Tá ligado Que chega numa posição Eu queria entrar de ré certinho, mano Que raiva é isso Vamos embora Descarregando aqui a terceira Agora a gente vai pra última Última Tomara, mano Meu Deus Tá longa a viagem É que pra vocês tá rápido Pra mim tá longo E 25 minutos de vídeo pra mim Pra vocês Não deve ter nem 10 Então vambora, hein Vamos seguir o caminho aqui Novamente Estamos chegando Na nossa última entrega Rapaz Estamos chegando aqui no local Tá de noite Eu não vejo nada direito Vocês estão vendo normal Provavelmente Por causa do filtro Que eu boto no vídeo, né Mas eu não tô vendo É nada, tio De primeira pessoa A gente vai continuar assim Até chegar lá no local, hein Vamos ver Intercalar 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 Vou virar aqui Eu só tô indo pelo GPS ali Do mapa Mas também dá pra ver Um pouquinho de estrada Tranquilo Tá vendo a estradinha Vambora Vambora Chegamos aqui no local Tem que ver onde que é Eu tenho que deixar Acho que tem que entrar de ré Isso tem que entrar de ré Calma aí Vamos de ré Aí não tem retrovisor Aí não tem como Eu tenho um louco aqui Calma aí Beleza Vamos dar uma ré aqui agora Só ir de rézinho Devagarzinho Tranquilo Sem bater Ué, tava em cima da parada Não foi, mano Calma aí Calma aí Agora foi Agora vai, mano Aê Tá descarregando Abriram as portas É a nossa última É a nossa última Última entrega do dia Que já tá noite A gente começou do dia Já tá de noite Volte a empresa Vambora Agora sim Eu vou voltar pra empresa Pegar nosso carro Agora é o teste Vamos saber se o carro Vai estar lá, né, mano Tipo, vai estar lá Se eu vou conseguir pegar ele Eu vou ter que chamar o mecânico Pra arrombar a porta Tem todos os 500 Tá ligado? Eu não sei, né, mano Vamos lá pro local Quando a gente vai chegando lá perto Eu volto com vocês novamente Bom, chegamos aqui no local Até que enfim Até que enfim Vamos parar aqui E vamos ganhar nosso mona, né, mano A gente merece A gente ficou um tempinho, hein Caramba, mano Que dá Dá muito trampo, cara Jogar de caminhoneiro, velho Vocês não tão entendendo Porque vocês vêm cortando aí, né Isso é doido Cansa, velho Bom, dá 1.400 reais Tranquilo Vamos guardar o caminhão aqui Tomara que dê pra guardar o caminhão, né Porque ele não pode estar quebrado Guardar Deu Ufa Se o caminhão tivesse quebrado Eu ia ter que tirar do meu bolso, mano Agora é a hora, hein Vamos ver se a gente vai conseguir pegar o carro, hein Agora é a hora de levar lá pro mecânico também Será que a gente vai conseguir destrancar esse carro? Que isso Agora sim Agora ficou top Agora eu posso usar dois carros E eu posso ainda pegar isso aqui, mano Então é o seguinte Deixa eu fazer aqui uma parada Eu vou lá na oficina Agora de novo Parece que o mecânico está lá Então deixa eu abrir aqui Onde está a oficina? Está aqui, né É isso aqui mesmo Vamos embora lá pro local Tem uns quatro, não Tem uns oito no banco Que eu fiz Eu não sei quanto que eu tenho no banco, na real, mano Eu acho que é quatro mesmo Não é por ali que entra É por aqui Vamos ver se já está aberto a oficina, né, mano É cinco horas da manhã Ah, eu acho que os caras trabalham às cinco horas da manhã, né, velho Chegando aqui na oficina Chamei o mecânico Vamos ver se ele vai atender Aí, o mecânico está a caminho Demorou, demorou Está a caminho Se está a caminho, está vindo pra cá Show Destravado, destravado Tranquilo Destravei aqui o carro Vamos esperar ele chegar Tá, porra Isso é mecânico, velho Meu querido Opa Mecânico? Sim, sou eu mesmo, meu querido Opa Tranquilo, irmão Então, eu estava querendo fazer um orçamento Eu estava querendo pintar meu carro Eu queria ver quanto é que fica mais ou menos aí, mano Ah, é só a pintura mesmo, meu querido? Só a pintura Eu quero só a pintura no momento Depois eu vou trazendo ele aí pra estar melhorando O senhor prefere qual a pintura? Entendi O senhor prefere qual a pintura? Uma metálica? Uma clássica? Um mais fosca? Eu acho Eu gosto mais fosca, tá ligado? Eu gosto fosco Sei, sei É que a gente tem aqui uma tabela de preços aqui pra Pras pinturas, entendeu? Entendi Entendi E quanto é que fica mais ou menos o valor? Ou você tem que dar uma olhada lá dentro? Não, não Só verificar aqui Só um minuto Tranquilo, tranquilo Vamos ver, vamos ver, hein Vamos ver quanto é que vai ficar Qualquer coisa no próximo vídeo a gente pinta esse carro Mas não vai dar pra pintar agora não 40 minutos de vídeo aqui pra mim Deve estar uns 20 pra vocês 800? Então Pra fazer a pintura fosca aí Vai ficar 800 Porque lá dentro lá É 500 reais as latas de tinta Tudo direitinho A cor que o senhor desejar A gente vai estar verificando se tem realmente A tonalidade E mais a mão de obra Ficaria 300, beleza? Ah, tranquilo 800? Quanto? Isso Tranquilo Olha ali dentro ali que eu te passo a chave ali Beleza? Tranquilo Mas acho que nem vai precisar ir lá dentro Porque ele vai ser removido do mundo Ah, tá Calma aí Vou ter que passar a chave do meu carro pro caro, vai Só um momentinho que eu vou guardar a moto Tranquilo, irmão Bom, passei a chave do meu carro pra ele Ele vai ter que dar uma mexida lá agora Ele vai tirar ele da garagem É o seguinte aqui Quando o cara for mexer Eu tenho que passar a chave pra ele Ou seja Como se eu estivesse vendendo um carro pra ele Mas eu boto o valor zero Aí ele pega a chave Olha lá Ele pegou o meu carro Ele vai dar uma equipada E depois vai me passar a chave de volta Assim fica massa o Harry Play, tá ligado? Eu acho top assim Ele tá ali com o carro Olha, 800 conto o cara lá me cobrou 3 mil, mano Acho que tá top em 800 conto esse aqui O cara vai me passar a perna, mano Vamos lá, meu querido Se quiser entrar no veículo Pode ir, pode ir que eu tô indo aí Pode ir lá Pode ir lá Vou entrar no veículo pro cara entrar aqui, mano Ele tá tirando, né Vou ver que cor que eu vou querer botar nele, mano Eita, nóis Parou, morreu o carro, pô Isso Isso Isso, vê que você é mecânico Batendo no meu carro assim, irmão Deixa ele olhar ali O fosco Beleza Que cor que o senhor vai estar desejando colocar aqui mesmo? Então Eu tava querendo Um fosco Um fosco Um meio que Um verde cana Deixa eu ver mais ou menos como é que fica um verde cana Aquele que passou Acho que é a tinta anterior Deixa eu dar uma olhada aqui Olha esse verde cana, velho Verde cana ficou uma porra, hein, mano Que carro feio, mano Ficou, hein Verde cana não dá, não Você pode voltar no prata Pra poder dar uma olhada Olha, é isso aí É isso aí, calma aí Mas isso aí Isso aí é o que tava no carro, né, mano Isso aqui eu já tava no carro E um preto Essa tonalidade é a mais escura que você consegue Um amarelo ou um laranja Só pra eu me conferir aqui Desculpa, irmão É, então Laranja O que que você acha? Qual cor fica mais top nesse carro aí, irmão? Você que é um mecânico aí Experiente Então, querido Eu prefiro ele mais escuro, né Um cinza, um preto Cadê? Deixa eu dar uma olhada aí Qual que é a sua preferência aí É porque você já viu bastante esse carro, né Já, já vi bastante E tem a opção também de pôr um xenon Colocar um neon, essas coisas E até que fica bacana nele também, né Eu tô achando que tá ruim Porque ele tá sujo o carro, ó Aí tá estragando a pintura Sim, sim Mas aí esse daí a gente pode dar uma limpada Tranquilo, sem problemas Tranquilo Esse capo você consegue deixar ele Tirar ele? Deixar ele conversível também? Não, não O prefeito ainda não adicionou Essas ferramentas pra gente Entendi, entendi Adequadas pra isso Mas já tá providenciando já Só tamo pegando a documentação Pra passar direitinho na alfândega lá, né Que senão vai dar problema Entendi Então, vamos fazer o seguinte Volta naquele verde cana lá Acho que vai ficar naquele verde mesmo, irmão Aí, esse aí mesmo, irmão Esse verdão aí Tá tranquilo Aí, grande O gadinho tá aí? Por aí? Tá não, meu querido E pra dar uma limpada no carro aí? Tem um orçamento pra mim De 7K Tem como você verificar se é esse valor mesmo? Meu Deus Ele bateu ali, mano Ah, é Vamos ver aqui Ele vai dar uma limpadinha aqui Vamos ver se vai ficar bonitinho o carro, mano Eu tô achando que esse verdinho vai ficar top, velho Mas o senhor ficou sabendo Como que é o seu nome mesmo? Tonhão, desculpa não apresentar Ixi, tudo esse espacinho aí, mano Então, meu querido Você ficou sabendo que vai ter um evento aí Nas 8 horas aí Na cidade Mas é evento de quê? Evento de carros Mas é o quê? É tipo Corrida? Vai ter lá um encontro lá Vai ter Corrida Vai ter tudo lá, mano Pode crer, velho Tem um evento aberto lá, tá ligado? Rapaz, ficou bonito o carro, hein? Ficou bonito Aqui, grande Quanto fica pra tonar esse aqui? Quanto que ficou Pro Por você? Ficou 850, mano Tranquilo Deixa eu te passar aqui o dinheiro Precisa não, precisa não Eu te passo aqui Faz transferência A chave do veículo Ah, sim Entendi, entendi Passa aí Ele vai botar o valor certinho Aí, irmão Tranquilo, hein? Muito obrigado aí, hein? Muito obrigado pelo outro serviço aí Aí, caramba Chegou o nosso carrinho No próximo vídeo A gente vai ver ele com mais detalhes Demorou? Então deixa o like Compartilha Valeu, falou Carrinho do Carinho é top Valeu, falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima